Música Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gamer Patif E tô trazendo aqui um gameplay de Black Ops 2, isso mesmo, como vocês podem ver Morra! Ai cacete, olha o cara em cima do pênis Bom, como vocês podem ver, eu desbloqueei a MP7 dourada, finalmente né? Aleluia, demorei muito pra desbloquear ela, mas consegui E aí eu queria trazer esse vídeo aqui pra trazer algumas dicas pra vocês E tudo mais, né? Eu tô jogando aí com o Loco, velho Eu achei o Loco ali numa sala, conectei, a gente tá jogando juntos aí Só que eu tô sem headset pro Play 3, então eu tô aqui gravando o vídeo Enquanto ele tá conversando com o pessoal aí da sala Algumas horas vocês vão ouvir a voz do Loco, acredito eu Bom, vamos lá, primeira coisa que eu tenho que falar é que eu desbloqueei a capa de ouro da MP7 E como que eu fiz isso? Eu... Ai cacete, susto, cara me deu Eu... Liberei... O... Eu fui pelo extremo Bom, vamos lá, de novo Eu tinha que fazer aquele monte de desafio lá 150 mortes sem... Sem perks 150 mortes sem attachments E eu... E eu joguei no extremo pra fazer isso Eu deixei meu personagem praticamente pelado Do jeito que eu mostrei no último vídeo, né? Sem... 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 Sem attachment E sem perks Ah, rapaz, morreu Ó, tem uma descarga elétrica Precisa arrumar um lugar pra usar isso aí E... Então eu passei no extremo daquele jeito Eu achei o jeito mais fácil de conseguir as 150 kills, né? Aí, a única que me deu mais trabalho Além dessas de 150 kills Porque eu tinha que jogar sem perks Sem attachment O que me deu mais trabalho foi a de conseguir 5 vezes a medalha sanguinária Porque a medalha sanguinária, como eu tinha falado É aquela que você tem que matar 5 pessoas sem morrer Aí o que eu fiz? Eu saí do modo extremo, né? Saí do modo hardcore Ó, rapaz, que mosca Eu saí do modo hardcore E... Comecei a jogar no... No modo normal Equipei attachment Equipei perk E... Foi pra partida normal E aí foi muito tranquilo de conseguir Consegui as 10 Liberei aí a capa dourada Ficou bonitinha, né? Minha MP7 Mas enfim Ah, e agora, galera Estou... Precindo de ajuda Porque eu quero trocar de... Eu quero treinar com outra arma Não quero mais treinar com a... Aliás, agora eu não vou me jogar com a MP7, né? Então eu preciso... Ai, caraca, velho Peraí Ah, estou dominando Boa E... Eu quero... Olha, acho que eu vou conseguir o... O helicóptero, velho Deixa eu dominar essa bandeira E... Bom, eu quero treinar com outra arma Mas eu não estou conseguindo jogar com nenhuma Eu não estou conseguindo jogar com a GS Mas, cara, eu não estou conseguindo gostar dela também Eu vou ir com o maldito Morrar, ainda levei uma Antes de morrer Oh, beleza Eu vou jogar o helicóptero Aqui No spot Que aí os caras que forem nascendo Ele já vai matando Então Eu... Eu não sei com qual arma eu jogo Entendeu? Eu estou mega na dúvida Porque... Eu joguei com a KGS Eu não curtia a KGS E... Apesar dela ser boa Mata com tiro e tal E eu tentei jogar com aquela sniper Que também mata com tiro só Mas, velho, eu achei A mira dela muito ruim E eu não consigo camperar, velho Me incomoda muito Eu gosto de ruxar Aí eu peguei aquela Pistolinha Eu não sei o nome dela Mas aquela que tem três disparos, né? Três disparos juntos E que tem no modo zumbis e tal E usando aquela pistola Eu até que joguei um pouquinho melhor E tudo mais Até que gostei Mas ela é arma secundária, né? Uma arma primária e tal Então... É... Ela não rende tanto Eu acabo não ajudando tanto O meu time Nem fazendo um frag muito bom com ela Mas enfim Então eu vou pedir aí pra vocês Deixarem nos comentários Que arma que vocês acham Eu vou ter que jogar Quer dizer... Eu já tenho uma SMG Com capa de ouro Então eu não vou pegar outra Mas aí a opinião de vocês Mas aí... Caraca, mano Enfim Aí a opinião de vocês Vai ser muito importante É... Outro recado que eu tenho pra trazer É que vocês já devem ter reparado Que o áudio desse vídeo Tá completamente diferente dos outros Isso é porque eu troquei De... De headset Né? Eu tava usando aquele headset 5.1 e tudo mais Que tinha um áudio Animal Mas que não tinha Muita... Muita... Qualidade de... Muita qualidade de microfone, né? Foi por isso que eu troquei E aí eu peguei agora Um Microsoft LifeChat LX3000 Aquele mais basicão lá Porque ele tem um microfone bem legal Eu gosto do microfone dele E é por isso Que eu Troquei De headset Olha Lightning Strike Em cima do trem Eu nunca tinha pensado nisso Enfim Prático, né? Vamo lá Bom Eu já trouxe um vídeo de dicas Pra vocês Aí no último, né? De como jogar no modo Domination Acho que é meu modo favorito de jogo Ele tem objetivo E ele é dinâmico Ao mesmo tempo Às vezes tá dominando uma base Tá perdendo a outra Se a última hora tá ganhando Se a última hora tá perdendo Eu acho muito louco Ah, galera É... Vou colocar aí na descrição A live Que eu fiz com o louco Com o Cat Gamer E com o... Morra, safada Com o Cat Gamer Com o louco No canal do Edu Lemes E aí teve participação Do Bichos ainda O Potatoes Também tava lá É... O Epaminompas também Colou um pouquinho lá Apareceu com a gente Falou com a gente no Skype Final do primeiro round Moleque Aí sim, hein? Ó, tem primeiro do meu time, rapaz Beleza E... Foi muito louco aí A nossa partida A nossa live A gente jogou zombies A gente jogou... A gente rebentou, velho A gente matou mais do que... A Dengue naquele jogo A gente matou muita... Muita gente, velho Foi muito foda Então, é... Clique no link aí Assistam No canal do Edu Também vou deixar o link De todos os que participaram Da live aí De aliás, do louco Que tá jogando agora Comigo aí Eu vou deixar o link também Caraca, eu pensei que a gente Tava ganhando bonito Mas tá apertado o placar Bom, vamos lá Dominar a bandeira C aqui Eu não costumo dominar Essa primeira bandeira não Mas é que... Ela dá 50 pontinhos Então tá valendo Acho que o... Nossa Caraca Morra Ah, morri É... Deixa eu ver O que mais eu tenho Pra falar pra vocês Acho que é isso, galera Não tenho mais nada Pra falar não Só terminar aqui Esse gameplay agora Pra vocês verem Porque eu acho que eu vou Talvez eu termine em... Caraca Talvez eu termine em primeiro Essa partida aqui Comecei bem Então vamos lá, né Ah, vou dominar Spot B aqui O ruim desse spot B É que ele é muito aberto, velho Nunca dá pra saber De onde o inimigo vem Tem que dominar E dar um pinote dali Senão você morre Certeza Vamos lá E os spot A, moleque Vamos, vamos Vou dominar ele Acho que eu consigo Chamar o A.V. E... Galera Algumas pessoas Perguntaram Como é que coloca Em português E... E é muito fácil, tá Pra você colocar Em português Você só tem que Mudar o menu Né Colocar no menu Aí o... No menu do Playstation Você coloca em português Mas tem alguns jogos Que não tem essa função É... Não sei se eles vão lançar Alguma... Alguma atualização Ou coisa do tipo Mas enfim Ah galera Pra quem não tá acompanhando A série de Resident Evil Eu já tô no último chapter Aí do Leon Já Agora vocês vão ver Durante o tempo Eu vou upar Do penúltimo chapter E... Acredito que a partir de semana Que vem Aí o da próxima Já tenha o último Chapter Do Leon Né Tô começando a gravar O Assassin's Creed 3 Eu pensei em não cortar nada Eu pensei em deixar Todas as historinhas Todas as cutscenes E tudo mais Mas é que eu achei O jogo muito parado Galera Tá me dando sono Às vezes até de jogar Tô no começo ainda Tô nem jogando com o Connor Ainda Eu tentei gravar Gravei uns 10 vídeos De Assassin's Creed 3 Mas não ficaram muito bons Então eu não vou colocar Nenhum no canal E... Então Fica pra... Assim que eu terminar Aí eu coloco pra vocês Nossa Eu matei o cara muito Na ligeireza De eu nunca Nunca dá certo E sempre que eu pulo A geneala Alguém me vê Eu morro Até aquelas partidas Que dá tudo certo Né Essa aqui tá sendo Uma dessas partidas Que dá tudo certo E... Bom Deixa eu ver aqui mais Galera Também deixe nos comentários Jogos que vocês acham Interessante eu trazer pro canal Tô pensando em comprar O Fire Cry 3 E... Porque eu A princípio parece que tá bem legal Né o jogo Então talvez eu compre o Fire Cry 3 Mas eu tô meio sem jogos Eu tô meio repetitivo Assim pra trazer vídeo Né Assassin's Creed não é muito emocionante Pra trazer vídeo E tal Então se vocês tiverem alguma boa ideia De jogo Ou algum jogo que vocês queiram ver Me avisem né Qualquer coisa se for necessário Eu baixo E aí Sei lá Compo Enfim Né E galera Pra quem não me tem na PSN Me adicionem Meu login na PSN é SCCP SCCP Underline Jão J-A-U-M Que nem tá aparecendo Ali no placar Né E... Me adicionem na PSN Pra gente jogar alguns vídeos Gravar O... Me adicionem no Skype Também Que tá aí na BG do canal E... Se inscrevam no canal Cliquem em gostei Favoritem um vídeo Pra me ajudar na divulgação Todo aquele lenga-lenga Que vocês já sabem Porque eu acho que a partida Já está acabando Ah caraca Vesguei total Aqui no Shin Cassete Ah é Inclusive o Shin também Também jogou na gente Com a live Ele jogou a partida de zombies Com a gente Apesar de que ele não falava Mas ele Ele jogou muito Aliás o Shin joga muito Né Então ajudou pra caramba Principalmente na fase Dos zombies E... Tá acabando o gameplay Vamo lá que eu tô liderando Isso aqui velho Meu time tá ganhando Nunca uma partida Deu tão certo Ah e como vocês viram O meu desenho de creeper Outra coisa que vocês podem Me mandar também É uns desenhinhos Pra fazer Uns emblemas Pra desenhar Aí porque Eu sou muito sem criatividade Eu fiz esse creeper de cabeça Olha Esse aqui não ficou Dos piores E... Então se vocês tiverem Alguma ideia de emblema Também Me mandem Velho tem muito camper Nesse jogo né É de foder o barraco Mas tudo bem Tô jogando com um pouquinho Mais de estratégia Como vocês podem ver Se vocês pegarem Meu primeiro vídeo Aquele que eu joguei No Ketown E comparar com Com esse aí Vocês vão ver Que a diferença Tá gritante né Ai caraca Eu vou morrer Vou dar a volta Vou pegar eles ali embaixo Pera eles vão subir aqui Ué Ué carai Cadê Ai caramba Ave Ele vai aparecer aqui Daqui a pouco Com certeza Mas não Ué Mácaro eles E ó Tá acabando a partida Aí Nossa Não vai ter tempo De eu dominar Uma bandeira Ai caramba Maldito Porra Fiquei em segundo Alguém me passou bem No final da partida Mas tudo bem O importante é que eu ajudei O time Ah galera Desculpa pela voz Porque eu tô mega gripado Mas Jogar o videogame gripado Aí a gente fica assim Com essa voz De pato Galera é isso Tá acabando aí a partida Jogar uma última granada Vamos ver se eu mato alguém Na sorte Caraca O Shin pra finalizar Me matou Legal né E é isso aí Meu time chegou a 200 pontos Ó Vamos mó bem Não sou eu Ah Beleza né Olha O cara nasceu agora Do meu lado Se eu tivesse descido Eu teria feito a última Kill Cam Fiquei em segundo galera Até que eu joguei bem Ó Morri pra caramba Mas eu ajudei bastante o time Fiz bastante objetivo Bom galera É isso Gamer Patif desligando Até a próxima E valeu